Em um pequeno vilarejo aninhado entre colinas verdejantes e banhado pela suave luz do sol poente, residia uma comunidade que compartilhava um segredo especial, a harmonia natural que permeava cada aspecto de suas vidas. A história desse lugar encantador começava com a chegada de Ana, uma mulher cansada da agitação da cidade, buscando uma nova perspectiva de vida. Ao cruzar a entrada da aldeia, Ana foi saudada por uma brisa suave que carregava fragrâncias frescas das flores que adornavam as ruas. Sua jornada começou a desvendar-se com um convite silencioso para explorar os encantos da natureza que cercavam aquele refúgio. Nas manhãs, Ana descobria o poder revigorante de caminhar pelos campos orvalhados, onde as cores vivas das flores dançavam sob a luz do sol nascente. À tarde, ela se embrenhava na serenidade de uma floresta antiga, onde um murmúrio dos riachos se misturava ao canto dos pássaros, criando uma sinfonia natural. Cada pôr do sol na aldeia era um espetáculo único, pintando o céu com tonalidades quentes e acolhedoras. Nas noites estreladas, a comunidade se reunia para compartilhar histórias sobre um céu salpicado de constelações, tecendo laços de amizade tão fortes quanto as raízes das árvores que o cercavam. Ao longo do tempo, Ana não apenas descansou seus olhos com a beleza das paisagens, mas também nutriu sua alma com a simplicidade e autenticidade que permeavam a vida naquela aldeia. Cada interação, cada amanhecer e entardecer, tornaram-se capítulos de uma história pessoal.